Atenção galera, tem uma notícia muito top pra vocês, você que não tá conseguindo acompanhar os jogos do Brasil na Copa América, eu tenho a solução. Como, Juninho? Entra nos dois primeiros links que estão na descrição e baixe gratuitamente pra iOS e Android OneFootball, mano, aí você vai poder ver os jogos do Brasil em tempo real. Eu tô fazendo tudo assim, porque tá tão corrido as gravações e tudo mais, que eu tô acompanhando tudo na OneFootball. E, mano, eu fico sabendo até antes de quem tá assistindo o jogo, fechou? Entra aí nos dois primeiros links, baixe OneFootball e acompanha não só a Copa América, como todos os campeonatos do mundo. É nóis. Fala, galera do nosso canal, eu sou o Rossini. Eu sou o Juninho e, galera, antes de começar esse vídeo, mano, vai deixando muito like, porque só se bater bastante like, igual tá acontecendo, que eu continuo jogando no gol, se vocês enjoarem, pararem de dar o like, aí encerra essa série, sei lá o quê. E se inscreve no canal, você quer ler, tá bom? Se inscreve aí no canal, vamos bater logo 5 milhões, vamos chegar pra gente fazer desafio, sorteio, um monte de coisa aqui, tá bom? Isso aí, galera, top. Tem dois vídeos no vosso canal, todo santo dia, tá bom? 10 da manhã e 18 horas sai vídeo, então põe no despertador, ativa o sininho aí do YouTube pra você não perder nenhum vídeo que a gente posta, fechou? Dois vídeos por dia. Bora, então, vamos começar o vídeo de hoje, que o Gonzo tem uma surpresa pra mim e eu vou entender o que que é. Vamos lá ver. Tenho uma surpresa. Luva primeira linha. Não é, errou, errou. Luva segunda linha. É a mais fulera. A ruim eu já jogo com ela. Galera, ó, minha luva nova, que eu tenho mais ciúme que tudo, mais ciúme até que é da minha namorada. Por quê? Você é nem é nova. Não é, tá até com plástico. Mas tá preta. E daí, porque eu já usei uma vez. Então? Duas, na verdade, usei só duas, eu juro por tudo. Então, usei duas vezes. Galera, essa luva aqui é a mais top de goleiro de todas. Muito da hora da Adidas. Se você quer goleiro, compra, porque é linda, hein? Olha isso, além de ser bonita, é boa, né, Gonzo? Não, é muito boa. E você vai ter uma surpresa na hora que você colocar ela. Você vai, é, sabia que você ia fazer isso? Morde a outra também, pra não perder o costume. Não, essa não tem plástico. Essa tá preta. Aqui, ó, plástico. Vamos ver. Galera, eu sempre quis colocar essa luva e eu prometo pra vocês, eu nunca coloquei. É a primeira vez que eu vou colocar. Então, vamos ver como que é. Juro, você vai ver o que que tem na ponta dos dedos dela. Vai ter um bife, é trollar. Imagina. Uma aranha. Olha, mano. Você sentiu? Nossa, ela é muito confortável, véi. Nossa. Você sentiu aqui nas pontas? Ela prende o dedo. Tá prendendo mesmo. Olha, que estranho, galera. Isso aqui não tem. Parece que tá tipo aquela, ela aperta aqui meu dedo. Não tem como mostrar pra galera de casa, porque não dá pra ver por aqui. Eu já tô sentindo que eu tô bom. Mas dá pra ser. É que ela vai sozinha. Eu quero colchão aqui dos lados agora. Não, não tem. Aí eu vou ficar bom. Tem que ter almofada. Olha, véi. Tô, coloca a outra aí, ó. Só tem um pinguinho aqui. Só não cai com a palma dela no chão, né? Não cair com a palma do chão. É, porque o negócio mais sagrado da luva é isso aqui, ó. Mas isso eu não sei. Não sabe o que? Cair sem a palma. Então é só você cair com todos os lugares do seu corpo. Nem a palma. Olha, galera. Aperta muito o dedo. Muito top. Vai. Então, hoje é pra ver se eu jogo bem. Continuo jogando bem, né? Que eu tô jogando bem no gol. Com a luva primeira linha, é isso? É, vamos ver, né? Só não cai assim, espalmado. Cai de lado, cai de... Nossa, você tá mais preocupado com a luva do que com a chuva. Deixa eu falar, faz um teste. Eu quero ver o Juninho dar um pulo aqui, simulando uma ponte, cair no centro da palma. Não, 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 não. Sem cair a palma, vai. Vamos ver se você não consegue. Vai estragar, véi. Vai. Ah, véi, não. Ó, você viu que isso aí é tudo que você não pode fazer no vídeo, né? Já era a sua luva. Partiu. Juninho com a luva primeira linha. Será que eu vou jogar bem com ela? Hum, acho que não. Ela movimenta os dedos sozinha. Igual o Gervássio. Ó, galera, vamos fazer o seguinte, então. Já que o Juninho tá com essa luva dele aí, nova, do Gozzi, né? Ele não é. Mas ele disse o Gozzi que vai fazer muita diferença na hora de defender. Então vamos apelar um pouquinho hoje com o Juninho. Pra pegar ele de surpresa, eu quero dois pivôs. E aí o que vai acontecer? Eu vou tocar pra um. Um deles. Você vai decidir se você toca pra Letícia pra ela ajeitar pra mim ou se você ajeita direto. Entendi. Então ele não vai saber a hora que eu vou chutar no gol. Entendeu? Ele vai ter que ficar bem esperto, igual um goleiro em situação de jogo. Três contra um, tá na verdade. Vamos lá. Vamos lá, galera. Meu primeiro chute, então, no Juninho. Tem dois pivôs, então ele não vai saber a hora do chute, tá? De primeira. Vocês podem tabelar aí, fechou? Vai. Vamos lá, hein? E vai. Nossa, agora tomou. Ai! Nossa, velho. Triscou na trave, mas ele não tava na bola, mano. Se essa bola tava um pouquinho pra direita, era já o primeiro gol no Juninho. Segundo chute, vai lá. Que sabe, hein? Pode vir. E vai. Então vai. E toma. Nossa, chuta lá. Tá? E agora, goleirão? E agora, goleirão? Bora. Ai, ai, ai. Não vou tomar gol. Não fiz gol. Mas a Letícia vai fazer. Eu vou. Tem que fazer o Juninho tomar um gol logo, pra ele não ficar sem a chama. O negócio é ficar de desprezo, tá? Vai. Pode ir? Vai. 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 A jogada foi boa, ensaiada. A jogada foi boa. A jogada foi boa. Você viu o corpinho dele foi para um lado, ele foi para o outro. A gente tem que surpreender o goleiro, velho Vamos surpreender o goleiro Agora é gol, vai Agora Que defesaça, velho Nada, mano, ele foi de mão trocada, foi fera A defesa quebrou com o Cela, olha lá Eu odeio defender, dói tudo Mas não vou tomar gol, né Aí, galera, eu falei que a Lua vai fazer a diferença, né Defesaça do Juninho, mas agora tem que sair um golzinho Pelo menos um gol, hein Não, pelo menos um Então vai, ó, pegar de surpresa, tem o meu pivô Nossa senhora Ó, gol lá Ai, caramba, botinho, botinho, botinho Imagina o certinho Ah, não, agora não tem erro Agora é gol, moleque Agora não tem erro Fala, falei Falei que ia ter surpresa, ó Ele tentou aumentar a pressão Eu vou falar uma coisa pra vocês, tem que ensinar o Juninho a sair na bola, velho Saiu tudo errado, foi como se o atacante ficasse nervoso É, né Você é o cara experiente Falei tranquilo Atacante experiente Segundo chute, hein Como goleiro você olha pro atacante Dois gols Galera, agora eu vou tentar chutar um pouco mais forte Mesmo que for em cima dele, só pra ver Cadê meu pivô? Falei, falei Olha lá Pelo Você viu que ele tirou o corpinho aqui, ó Mas pegou com a luva Foi bem Você não sabe chutar, só chuta rasteira Não é rasteira? Rui Fraco Não é rasteira? Fez um gol morto de rebote Não, não interessa Não é que eu falei pra galera que a gente tá forte mesmo com cima de vocês Só pra ver Só pra testar Ele foi bem É, a luvinha tá fazendo diferença na mão do Juninho ali Falei um pouquinho melhor Vamos pro segundo desafio então Então tá, segundo desafio agora então É um chute diferente, um pouquinho O Juri nunca deve ter visto isso dentro do gol Vamos bater de bate pronto Sabe, a bola pingou você já bate ela É difícil, hein Enquanto ela tá subindo você bate É difícil pros dois eu acho É verdade É difícil pros dois Mas pro goleiro é um pouco mais surpresa né mano Vamos ver se ele vai sair bem Eu acho que vai agora Vai tomar os seis gols agora Vamos fazer uma aposta Seis gols ele vai tomar Todo mundo vai fazer gol? Quatro, quatro vitões Quatro, quatro Vamos ver então Preparado? Vai Para! Ele fez uma graça, ele fez uma cena Não foi tudo isso não No ângulo a defesa Com a luva, essa luva aqui fica muito fácil de defender Não vou tomar gol, quem sabe Goleirada, me acompanha agora hein Que eu tô melhor que esses goleirinhos aí Agora é gol hein Bola fulinha, não dá mano Eu vi, eu fiz isso Vamos lá hein Tem que fazer Errou Vamos lá hein Agora é gol Que que é isso? Olha o jeito que ele tá Tá louco Tá cagando Vamos tomar hein Agora toma gol Olha o jeito que ele tá no gol Caraca velho Se essa bola vai um pouquinho pra direita mano Ela entra no ângulo Preciso fazer meus dois gols agora hein Ah mentira Nossa Tô falando Eu falei hein Eu já tava jogando bem com a outra Com essa então agora Tomei um gol Só morto De rebote Não tô caindo tudo errado Galera comenta aí pro Juninho comprar a luva nova Deixa pro Gonzo Que ele já tá destruindo a luva Só falta uma coisa pra mim Ficar com essa luva Deixa aí muito like nos comentários Hashtag Gonzo Dá a luva pro Juninho E aprender a cair Eu ralei até a barriga agora Agora tem que ser gol Nossa Pega o Anjo Ninho Golden Ball Essa aí não dava Impossível Não dava pra chegar hein Mas ó Vocês viram Ninguém conseguiria pegar aí Essa bola é dourada Você sabe o que eu inventava Vem cá daqui Não Os dedinho que estica assim Tá ligado Dedo elástico Dedo elástico Vamos lá galera A Letícia fez um Vou tentar fazer meus dois pelo menos Vamos lá Preparado o golkeeper Keeper Cagão Então vai Pula Ele é um goleirão Vai Ai cagão Essa bola é difícil Mano no chão Ai com a palma inteira Não 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 Deixa eu ver Nossa Comeu tudo a borracha Olha isso mano Já tá Ah já Essa rasteira é difícil Só de eu pegar já tá bom Ele pegou meu chute Estragou minha luva ainda Duas Cagadas Agora Agora é gol Vou chutar É acertar Ah velho Mentira mano Agora quebrou a mão Agora Agora Dois gols só Um indefensável E a outra Rasteira morta De rebote E só devia ser difícil Hoje hein Vocês tão vendo Tô evoluindo Vai pro último desafio Vai Vamos lá galera Último desafio Então vamos variar um pouquinho Aqui Pra ver se o juizinho Tá esperto em todas As posições de goleiro Aí Vamos começar Esse desafio fazendo assim Vai ser três desafios Nesse último O primeiro A gente vai fazer uma bola por cima O segundo Bola rolando E o terceiro Ajeitar e bater Beleza Vamos ver se o juizinho Tá craque em tudo Quero enunciar Jovem Vai lá Primeira E Ó Tomou Vem gols Vem gols Vem gols Levanta Ó Ó Ó Um golaço Agora é o último Um gols Pelo menos Agora vai Vamos lá Letícia agora E Joguei Toma A terceira Ele tá tomando Pelo menos um Né Senão ele ia ficar insuportável Representa de novo Agora a responsa é minha Os dois fizeram gol Tem que fazer pelo menos um gol Vamos lá galera A responsa errou Se não E a Lê fizeram gol Tem que fazer pelo menos um Vai Vamos lá Vamos lá Gols Vai Vai Ai caraca Vai Vai Mi gira bem Ah não Mi gira Isso Vai Ah Seu ola Fabricio Lá Rete Ciuta de novo No Vai De novo Vai Ah Ah No Ah Mi gira Bem A Eu parei ser um goleiro de verdade, falei a minha verdade E meu primeiro chute por cima, a bola ficou muito em cima Falei, ah, vou chutar de qualquer jeito, vai mal chutar Surpreendeu Foi bem, velho A lupa foi diferente, você acha ou não? Muita, tá louco Você abre, dá vontade de jogar com ela E na hora que a bola pega aqui, eu não sinto dor É, ela amacia tudo A outra lá dói um pouquinho a mão De vez em quando, se continuar batendo like aí Ele falou que gostou da Silvagem, de ficar tudo ralado Você é louco, não? Olha a perna dele, ele... Tudo ralado, olha que vermelho Você chega assim em casa, toma um banho gelado Hoje o dia foi destruidor Galera, muito like aí no vídeo, senão eu não continuo, beleza? Se inscreve no canal É nóis, a luva é minha É dele? Vamos fazer o seguinte, a galera bater quantos comentários aí Não, não tem essa Você pode comentar quantas isso quiser 3 mil comentários Hashtag Gons da Luva Juninho ou pega pra mim Não, 10 mil 10 mil comentários aí pro Juninho Todo mundo comenta aí, por favor Bastante Like aí, se inscreve Tamo junto Falou Até a próxima E é nóis Tchau 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 Tchau